Meu nome é Sofia, eu tenho 12 anos e estudo no 6º ano. Oi, meu nome é Sara, eu tenho 10 anos e estudo no 4º ano. Somos aqui de Suzano e hoje vamos dar uma experiência de colocar o papel dentro da água e ele não se molhar. Vamos lá? Vamos lá de papel, bacia, com água e copo. A gente vai pegar o copo e colocar dentro do papel. Até ele ficar bem preso para não cair. Agora a gente vai colocar o copo dentro da bacia. Vamos ver o que aconteceu. O papel não molhou. Nossa, vamos ver. O papel continua sequinho do jeito que a gente colocou antes. Sequinho. Uau! Mas, Su, por que o papel não molhou? Porque o copo não estava vazio. Não? Não, ele estava cheio de água. Assim, quando a gente colocou o copo reto dentro da água, o ar ficou preso e a água não molhou o papel. Ah, entendi. Então, desafiamos você a fazer o experimento e postar nas redes sociais com o hashtag cola aí. Vamos lá. Tchau.